Os flagrantes das câmeras de vídeo monitoramento em Linhares têm mostrado um pouco do trabalho feito pelo setor de segurança que envolve a Secretaria de Segurança e Cidadania, Guarda Municipal e a Polícia Militar. As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos do município flagrando crimes diversos. A maior parte revela problemas de trânsito. Veja estas imagens no cruzamento da Rufino de Carvalho com a rua Capitão José Maria, bem no centro de Linhares. Um veículo de porte menor colidiu com uma moto, ocorrência que mais se repete de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. Ficou prejuízo material e algumas escoriações para o motociclista. O desrespeito à sinalização tem sido apontado como maior causador dos atropelamentos e acidentes diversos. Neste outro vídeo, o motociclista percorre a Avenida Capitão José Maria ainda no bairro Araçá. Quando vai cruzar a BR-101, é atingido em cheio por outro veículo que não respeitou a sinalização. O motociclista foi levado para o Hospital HGL com diversos ferimentos. Através das imagens das câmeras, o trabalho de abordagens também ficou melhor, mas facilitado para a Polícia Militar. Na Avenida Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, populares acionaram a PM porque havia uma presença suspeita na região. Como nada foi encontrado, o suspeito foi liberado. Nos quatro cantos da cidade, as imagens de abordagens mostram trabalho intenso de homens da polícia. Nestas imagens, um jovem sob suspeita de venda de drogas passou por revista da Polícia Militar. Passando pela BR-101, a suspeita recaiu sobre este motociclista. No mesmo caminho, o sentido norte, populares acionaram a PM até o bairro Santa Cruz, onde diversos jovens eram acusados também de venderem torpecentes. São muitas imagens que foram parar das mesas de delegados na 16ª Delegacia Regional. A maioria tem contribuído para elucidar crimes diversos no município mais violento do norte, Capsaba.